Fala pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um pasta and roll de verão e hoje eu vou fazer uma entradinha que é uma delícia e simples de fazer Mexilhão ao vinagrete Então eu estou aqui com o meu mexilhão já limpo Comprei assim na peixaria Vou picar aqui a cebola, o tomate, um dentinho de alho e um pouquinho de cebolinha para fazer o nosso vinagrete Aí o vinagrete você pode fazer da forma que você preferir Eu vou fazer um vinagrete mais suave, sem pimentão Fica muito bom, mas se você preferir pode pôr um pouquinho de pimentão também Por último eu vou colocar uma cebolinha Que é para dar cor e um sabor especial que a cebolinha dá Agora pessoal, é só temperar o vinagrete Então eu vou temperar aqui com sal, vinagre e azeite Tá uma delícia Agora é só juntar o mexilhão aqui e levar para gelar Aí na hora de servir você tira e coloca lá na mesa e faz a alegria aí dos seus convidados Ficou delicioso o meu mexilhão Super leve, uma entradinha perfeita Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais E quando fizer, lembra de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll A gente se vê no próximo vídeo de verão Até mais